Bom, e com a derrubada dos vetos às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2, que são de incentivo à cultura, elas agora vão entrar em vigor. Quero chamar agora a Sulamita França. Sulam, excelente noite pra você. Olha, o setor cultural, de fato, é um setor que movimenta bilhões de dinheiro no Brasil como um todo. Agora, o setor cultural já pode sentir um alívio. Boa noite pra você, Elias. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, Elias, o setor cultural já pode respirar, ficar mais tranquilo. Isso porque depois da derrubada desses dois vetos, dessas duas leis super importantes, a gente vai ter um repasse de mais de 6 bilhões de reais ao setor cultural, que foi relativamente muito afetado durante a pandemia. No caso da lei Aldir Blanc 2, ela determina o repasse anual de 3 bilhões de reais para os estados, nos distrito federal e municípios para as ações aí na cultura, definindo então atividades que podem ser financiadas como exposições, prêmios e espetáculos. E a lei também vai atender trabalhadores da cultura, entidades e pessoas físicas e jurídicas que atuam aí na produção e na divulgação dos serviços artísticos culturais. Já a lei Paulo Gustavo, que é uma lei também excepcional para o setor da cultura, ela teve origem em projeto de autoria no Senado e ela vai determinar o repasse de 3 bilhões e 86 milhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para incentivar então essas atividades no setor cultural em razão aí dos efeitos da pandemia da Covid-19. Deputados de diversos partidos celebraram então o acordo, inclusive a derrubada dos vetos que se deu também após pressão do setor cultural, dos atores e produtores culturais que nos últimos dias participaram aí de audiências públicas sobre esse tema no Congresso. Ainda a mobilização incluiu então a participação desses diversos artistas como uma forma de pressionar os parlamentares a votarem aí para a derrubada do veto. No caso também da lei Aldir Blanc, os deputados deram 414 votos pela derrubada do veto e 39 para manter o veto. Entre os senadores foram 69 votos a zero contra o veto. Com relação já à lei Paulo Gustavo, o placar foi de 66 a zero entre os senadores e de 356 a 36 entre os deputados. São mais de 6 bilhões de reais, conforme eu falei, que vão ser destinados agora à cultura e o pessoal que perdeu o emprego, muitas pessoas, né Elisa, artistas de diversos trabalhos como teatro, cantores, vão poder agora sentir um alívio. Esse dinheiro entrando com certeza vai fazer muita diferença na vida desses artistas e também, claro, para o setor cultural aqui no Brasil. Com certeza, Súlia. A gente reforça mais uma vez que embora sejam artistas aí grandes, importantes no cenário musical, quando se fala nessas leis de incentivo à cultura, não estamos beneficiando somente artistas, sejam eles Anitta, dentre tantos outros aí, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, enfim. Não importa qual é o artista, a lei beneficia a todos, os pequenos aos maiores, mas principalmente os pequenos que estão ali no dia a dia, esforçando para fazer um evento dar certo, aqueles que movimentam o setor cultural. E o mais curioso, Sula, é que muitas pessoas que são contra, por exemplo, esses projetos de lei, não conhecem qual é a serventia do projeto, não sabem como a distribuição desses dinheiros vão funcionar e principalmente são pessoas que também se beneficiam quando tem algum evento na cidade. Ou seja, é preciso pesquisar, é preciso entender quais são as importâncias da derrubada desses vetos e muitos vetos desses são vetos realmente que representariam um atraso a toda a população. Sula, muito obrigado pelas informações.